Oi, boa tarde. Eu sou a Rafa Nur e estou aqui fazendo um maxi colar com pedras brilhantes. Aqui eu usei vermelhas e usei algumas pérolas, meias pérolas, tá? Aqui são pedrinhas comuns, nem pedrinhas são, são peças de metal, tá? E aqui são outras cores que pode se fazer no mesmo modelo. É só variar as cores, deixando sempre uma cor proeminente para o acabamento. Aqui irão fitas para amarrar no pescoço e isto aqui é feltro. Pode se fazer com fundo de couro também ou curvinho. Aí é a gosto de vocês. Obrigada.